E aí pessoal vamos de mana agora 15 horas e 57 minutos aqui na Espanha no Brasil 11 e 57 da manhã eu sei que a natureza humana tem uma certa dificuldade para comprar o mergulho mas embarcar na mana a 3.33 sabendo que a linha superior da nuvem de shimoku tá em 3.92 praticamente 4 dólares é entrar bem abaixo ali da faixa de justiça do preço lembrando que a gente está literalmente nos extintores na finaleira dessa onda 4 a mana fez uma grande onda um que levou para 4.94 uma onda 2 que lambeu a mediana do canal de keltner em 2 e 21 onda 3 cujo o time high foi 5 e 90 e 25 de novembro uma onda 4 que chegou a bater 2 e 50 mas foi um movimento típico de liquidação próprio do mundo cripto onde não há regulamentação em termos de circuit break é o ativo pode cair 60 70 por cento que nada vai interromper a negociação dele então a gente tem que adaptar a análise técnica que foi e cujos fundamentos foram criados no mercado financeiro tradicional e e aplicá-la o mundo cripto com um grano sales com um grão de sal ali para a gente poder é fazer uso dos princípios da análise técnica com uma certa racionalidade então aqui a gente desconsidera essa agulhada para 2,50 que foi tipicamente liquidatória própria do mundo cripto é um padrão esse tipo de comportamento bizarro que é próprio do mundo cripto e nitidamente a gente está fazendo o início de uma onda 5 meio aberta quando a mana encostar aqui na nuvem de shimoku no diário muito provavelmente ela vai seguir escalando aqui já já que a nuvem exerce o papel de um poderosíssimo suporte é eu confesso que não imaginava que ela pudesse testar aqui depois dessa agulhada de 2,50 testar novamente a base da nuvem de shimoku na projeção mas o fato é que ela tá dando mais uma oportunidade brutal de embarque para quem eventualmente não tem embarcado na mana dificilmente a gente vai ver os preços desses dessas altcoins ligadas a metaverso nesse patamar vocês vejam que do do topo né do all time high 590 ao fundo a 2,50 corrigiu 57 por cento é uma correção é brutal achada corrigiu mais que isso mas é uma correção brutal ainda mais para uma altcoin que tá numa pressão compradora do nível da mana um volume brutal então é muito provável que esse doji que tá se formando hoje esse candle em forma de cruz seja o início dessa reversão de tendência já que a btc tá testando a ver o app mensal ali na faixa de 51 mil dólares já testou é dia e no começo de dezembro testou agora dia 12 ontem na no próximo teste já seria o do terceiro é muito provável que dentro do price action que é o estudo do comportamento do padrão comportamental dos ativos a partir da terceira tentativa o ativo costuma atingir a sua faixa de justiça então como a btc tá acumulando forte agora ela tá em 47 8628 53 é muito provável que no próximo teste da vwap mensal ela fure e aí quando isso acontecer essas altcoins do nível da mana sand gala muito provavelmente vão promover um pamp espasmódico tá bom pessoal daqui a pouco eu volto para analisar a gala a sand vou fazer raca também que hoje tá estável e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco